A TV Belas é uma televisão comunitária online existente há seis anos. Criado por Youssef Sebastião Tati, está situado no bairro Murro Bento, por detrás da Universidade Metropolitana de Angola, cujo objetivo social consiste na produção e realização de programas de TV, esporte publicitário, videoclipe institucionais e cobertura de eventos. O nosso lema é TV Belas feito com amor para sua casa. Também contamos com uma equipa de jovens profissionais qualificados na qual repórteres, operadores de câmera, editores, produtores, realizadores e operadores de drone. TV Belas feito com amor para sua casa.